O combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, O meu alicerce, pra não desistir, não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, canta, canta isso, canta. Estou exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, Nem se fosse arrastando, eu não volto pra trás, fica aqui comigo, e não sai mais. Levante suas mãos, ó, só levante, cante. Eis o meu alívio, que me impulsiona todos os dias pra eu, tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Eis o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, deixa eu contar uma história que talvez aconteça contigo, é isso? Foi em questão de segundos, eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração, entrou em desespero, acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então, um lugar bem mais seguro, eu fui procurar. Dei três passos, mas com muita dor, eu voltei pro chão. Se você é pt-costal, você vai entender isso aqui. Mas, em meio a batalha, o homem apareceu e deitou no meu lado. Ajeitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão, pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor. Me disse assim, o que é, David? É que eu não desci. De você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Que eu nunca desisto, de você, meu filho. E se for preciso, ele acabou de te dizer que desceu na vigília só pra te ajudar. Se apoia em meus sombros, não solta, nós vamos lutar. Se eu contar uma história pra você. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. E por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Conheço você por dentro. hört... Descrito filho. Só parece que há um fim que vai morrer. O desespero toma conta do seu coração. Mas eu não... Perdi. Mas eu não... Perdi. Canta, canta. O controle Vamos subir o nível, Isaac Vem comigo Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido E nas esternas estava esquecido Vem terão ele estava esquecido E no palácio estava esquecido E na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No canto de Betés estava esquecido O cego batimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Vem terão ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificado ele estava esquecido E no primeiro dia estava esquecido E no primeiro dia estava esquecido E no segundo dia O que aconteceu? Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E voltou Eu vim aqui Só para de dizer Vai Eu não perdi Eu não sei se cantou Mas eu vou cantar Mais perto vai Mais perto Do monte Mais perto Desmundo Mais perto Mais perto O medo quer Levanta a mão, chão e canta Então me tiro Cheap 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL